Fala aí galera, tudo certo? É... galera, no iniciozinho desse vídeo aqui eu só venho avisar que o microfone vai estar ruim, entendeu? Porque eu comprei uma webcam nova e o microfone da webcam na hora que eu encaixei no computador reconheceu como padrão, então a gravação vai sair com o áudio do microfone da webcam, não desse headset Então, os áudios vai estar ruim, eu peço desculpa, mas só que vai ser só nos dois próximos vídeos, beleza? Depois vai voltar o microfone padrão, desculpem mesmo, então espero que vocês entendam porque excluir os dois vídeos e gravar de novo não rola, mano, porque a gente não tem tempo pra isso, beleza? Tamo junto, velho! Tchau! 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 Isso aí foi o bicho aí, mano O bicho que trabalha no jardim Ele sentou a ferramenta aí, ó Mas aqui É, queria décimo terceiro Ele queria décimo terceiro no meio do ano, você acredita nisso? Ih, não tem dessa de décimo terceiro não Aí ele saiu quebrando tudo Eu falei, rapaz, você encostar na minha Ferrari Você vai ver o que eu faço com você, eu falei com ele Mas beleza Não, pô, tá doido Eu não sou desse jeito, não Eu não fico matando os outros assim, não, pô, tá doido Mas aí, é o seguinte É o seguinte, eu sou bonzinho com quem Não é mal, entendeu? Agora, com filha da puta desse daí, igual o deputado aí Eu não sou bonzinho não, mano Deixa eu pegar ele na minha frente É por causa do meu pai, mané É por causa do meu pai Quem garante? Ele já tá entrando me matar Ele tentou um monte de vez já, mano, consegui escapar Quem garante que ele não vai mandar uma bomba aqui, nuclear Você tá ligado que eu mexo com uns negócios aqui Se passar um avião aqui, você já tem que ficar de zoio aqui, mano Pra ele soltar aqui A bomba aqui é dois segundos É dois tempos, mano Eu sei, eu sei, eu sei Mas ele matou meu pai, velho E ele tá querendo queimar os arquivos Ele tá querendo me matar Não tem pra ninguém saber a falcatrua que eles fazem, tá ligado? Ele lá e o bando dele Porque ele é uma pessoa pública, mano Então ele quer fazer o quê? Ele não quer se queimar, tá ligado? Ele quer ficar mamando no governo Hoje tu não vai ser a caça Hoje você vai ser o caçador, tá ligado? Eu não faço a mínima ideia onde o cara tá, mano Eu não sei o que eu faço da minha vida, velho Eu tento dar um jeito aí de achar esse cara aí Ah, velho Eu não sei o que eu faço da minha vida, não, mano Meu Deus Ó, tem gente buzinando ali, velho Peraí, peraí, peraí Pega a arma aqui, ó Pega a arma aqui, toma aqui, toma aqui Peraí, mano, dá aí, dá aí essa arma aí Cadê você? Peraí, mano, dá aí Toma, aí Deixa eu ir lá ver Ah, pô, é o Shark Ah, caralho Entra aí, entra aí, entra aqui Pode entrar aqui Não fica aí fora armado não, que é pior Peraí, tudo bem com você? Opa, tudo sim Como é que... Peraí, peraí Como é que você... Como é que você se perdeu agora? Eu sei de tudo, rapaz Mas você me deixou lá na esquina da vez passada Como é que você... Eu sei, rapaz Mas tá bom, tá bom Alguma notícia aí, ô Shark Olha, então A gente tem que resolver esse problema aí logo, entendeu? Ah, eu também quero resolver Esse cara tá atrás de mim Eu não tô conseguindo respirar, entendeu? Eu tô sabendo aqui de um dos meus capangas Ficou sabendo, eu descobri onde ele tá E onde que ele tá? Ele tá no ferro velho lá no centro Ferro velho do centro? Isso Pô, então a gente pode ir lá agora? Podemos, bora lá então Já tem até arma separada Eu só... Beleza, eu só vou chamar meu amigo aqui Beleza? Pra gente poder ir lá e resolver esse problema logo O cara tá armado aí, mano Eita, 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 eita Ó, o bicho Ó, o bicho Mano, velho Mano, mano, velho Caraca, velho Não acredito, velho Mano, por que que você matou o cara, velho? O cara tava armado ali na sua frente, mano Eu achei que... Tá, mano Meu Deus do céu, velho Esse aí é o cara que eu paguei Mano, eu paguei É uma nota preta pra esse cara me ajudar a matar o deputado, velho E você acabou de matar o cara que ia me ajudar Como assim, mano? Eu achei que... Você achou que ele era o deputado? Como assim, pô? Eu achei que o cara ia te matar, velho Meu Deus do céu, Alex Meu Deus do céu Já que ele não vai poder me ajudar Você vai ter que me ajudar, velho Entendeu? Porque eu não vou lá sozinho, não Pariu, velho E eu querendo fugir de encrenca E a encrenca é... Você vai ter que me ajudar, mano Pô, você acabou de matar a minha garantia ali, velho Você vai ter que ir lá comigo, lá Eu não sabia, mano Eu não sabia que o cara era seu amigo, não, mano Você tem mais uma arma dessa? Porque eu vou usar essa daí, velho Tem, mano Tem mais uma Tem mais uma Pode pegar essa daqui Que eu vou pegar outra lá no carro, mano Aí, ó, beleza Deixa eu pegar outra ali no carro, ali Ó, então vai ser o seguinte Vamos pra lá, mano Vamos pra lá Vamos de carona comigo aqui Caraca, mano O cara tá ali, velho Pode deixar o carro aqui, mano? Pode deixar? Deixa eu colocar o carro dele pra dentro aqui, mano Essa parada aqui vai feder, mano Vai feder pro nosso lado, velho Puta que pariu, velho Olha aqui, o cara tá morto aqui, mano Tenta arrastar ele aí Tenta arrastar ele aí Caralho, velho Arrasta ele lá pro canto Arrasta ele lá pro canto Tô indo, tô indo Vai pra lá, vai pra lá Vai, vai Vai, pô Você tá falando com o morto, não, né? Você tá falando com o morto, não, né? Não, eu tô tentando Tô pensando alto aqui, mano Faz mó cota que eu não matava alguém, mano Vou meter o pé, Alex Vou meter o pé, mano Arrastou ele, tá ali? Ah, colocou ele ali perto do portão Meu Deus do céu, mano Vou ter que mandar alguém vir aqui Tirar de corpo daqui, velho Caraca, Alex Você matou o cara, velho Eu não sabia, mano Foi mal, velho Eu não sabia Eu achei que o cara tava armado Na sua frente Achei que ele já ia te matar ali, velho Meu Deus do céu, mano E é o seguinte Só tem nós dois, beleza? É a gente matar o cara Ou eu morrer, mano E eu não sei quem tá lá Naquele negócio lá Porque sozinho o deputado Eu sei que ele não fica, entendeu? Tô ligado, tô ligado Sozinho ele não fica A gente invadir na Encoia, velho Tentar achar esse vacilão aí E apagar ele o mais rápido possível, velho É, vamos tentar Porque cê tá ligado Que bandido é burro, né, velho O deputado não é burro, não Mas os bandido é burro Vamos tentar pensar Em alguma coisa aí Pra gente entrar lá Sem que a gente seja percebido, entendeu? Até no meio do caminho A gente consegue armar Alguma coisa aí, velho Com certeza Mano, cê tá escutando Barulho de helicóptero, mano Helicóptero? Tá doido? Não me assusta, não, mano Rapaz, eu tô com medo Eu tô com medo De eles sobrevoarem lá E ver aquele corpo ali, velho Não, 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 não Eu joguei mato por cima do corpo lá Só começava o ouro ali, mano Meu Deus do céu, mano Eu tô com medo de morrer, Alisson Na moral, eu tô com medo de morrer Que mais medo de morrer, mano? A gente tá indo pra guerra Fazer o quê? Vai pra guerra Vamos pra guerra, então, velho É, é aquele dilema, né, velho Sabe usar a ponta de fuzil aí Eu já usei já, mano Eu tô de você atirar Não tô, menos mal Já me deixa mais calmo já Sabendo que tu sabe É aquele dilema, né, mano É matar ou morrer Ai, tá vendo esse carro aí na frente? Tá vendo esse carro aí na frente? Matar ou morrer Eu vou ter que atirar nesse carro Não, 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 mano São os jovens aí da cidade aí Eles tão fazendo corrida, mano Esses caras, olha esses caras aí, mano Ah, dá uma faculdade ali em cima ali, mano Eles ficam fazendo corrida Eles ficam correndo É Ficam correndo na cidade esses vacilão Você vê esses caras pra cima e pra baixo, mano Pra cima e pra baixo Tudo foi boazinho esses caras aí, velho Filhinho de papai aí, ó Fica marginal Fica pagando de marginal aí na cidade aí Correndo pra lá e pra cá, ó Tomando nariz Não cria vergonha na cara esses caras aí Mas aí, deixa eu te falar Vou repetir É matar ou morrer, mano? Então vamos dar tudo da gente lá, entendeu? Pra gente conseguir sair de lá vivo, pelo menos E conseguir matar esse cara, esse pilantra Que eu tô com vontade, Alisson De curtir uma festa, entendeu? Tô com vontade de zoar alguma coisa Eu não tô podendo fazer nada da minha vida Só tô correndo, correndo, correndo Pois é, velho Eu tô com vontade de fazer isso Tô com vontade de fazer isso de novo Tô com vontade de fazer isso de novo Vamos acelerar pra lá Vamos acelerar pra lá, mano Olha, é esse ferro velho aqui que ele tava dizendo É o único do centro Mas esse aqui é o único É o único, não é? Você nunca entrou na guerra Vai na cautela, mano Será que eu entro com o carro aqui? Eu ainda já vi de Ferrari, velho Que pariu, mano Será que eu entro com o carro aqui? Para o carro aqui Deixa ele virado de frente já Dá uma rézinha e deixa ele virado de frente Ali, ó Põe ele dentro ali, ó Debaixo ali do galpão Dá rézinha Pode ir, vai reto Vai, vai, vai Agora aí, ó Vira, 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 vira Ali, ó Tá vendo ali? Pode ir, pode Aí, boa Boa, boa Pronto Deixa ele aqui Pronto, já era, ó Já era, pronto Vou deixar mais na ponta aqui, ó Tá ótimo, filho Mano, na moral, tô com medo, velho Pronto, já era, só vamos Tô com medo, tô com medo, mano Não, não tem que ter medo, não Você não vem me falar de medo, não, mano Sai fora Fica olhando, fica olhando, mano Fica olhando pra tudo quanto é lado aqui, mano Que, ó, ó, só Tem muito esconderijo aqui, velho Fica na cautela, mano Fica na cautela Calma, calma Calma, calma Fica de boa Você trouxe lanterna, mano Porque lá dentro Será que é escuro lá dentro? Não sei Lá dentro é onde, caralho? Lá dentro, mano Onde que é? Você não falou que é um depósito Isso daí? Não sei Ferro velho, ele falou que é um ferro velho Agora eu não faço a mínima ideia onde isso Então, aí, 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 aqui, ó Não vai entrar dentro de algum desses depósitos aqui dentro aqui? Como é que é a parada que funciona? Não sei Se a gente não achar nada aqui fora A gente já, a gente já invade Tem um carro aqui Tem um carro aqui Toma cuidado, tem um carro aqui, ó Olha ele dentro do carro aí Olha ele dentro do carro aí Pra ver se tem um carro aí Você devia ter colocado uma máscara, velho Alguma coisa aí, mano Tá aqui, pariu, velho Pra esconder o rosto, tá ligado? Tô ligado, tô ligado Vou olhar aqui, calma aí Que eu vou olhar aqui, ó Vê aí, vê aí Tem ninguém aqui, tem ninguém aqui Cuidado aí, cuidado aí Barulho de cá Tô vindo aqui em cima, aqui, ó Mano Que isso, que isso, que isso, que isso Eu tô escutando barulho de tiro Que barulho? Mano, isso daí é tiro, velho Por que aconteceu? Que porra é essa de tiro aí, Tejó? Eu não sei, caralho Eu não sei, caralho Onde você tá, onde você tá, onde você tá? Eu tô aqui, ó Tô aqui, ó Tô aqui, ó Cadê, cadê, cadê? Então vai, vai, vai Eles tão atirando pra onde, velho? Será que eles tão treinando o tiro, velho? Eita, mano Eles tão atirando na gente, caralho Pô, eles tão atirando aí em nós, mano Eles tão atirando na gente, velho Eles tão lá em cima Atira, caralho Atira, mano Mano, caralho Olha isso aqui, olha isso aqui Puta que pariu, mano Eles tão atirando na gente, mano Agora vai Vira 30 graus ali, ó 30 graus sentido norte Mano, eu não sou do exército, não, mano Que que você tá falando, mano? Caralho, mano Eles tão em cima lá, ó Eles tão em cima lá, ó Na sua direita Tá entendendo a bola? Eu já vi onde eles estão, Alex Porra Eu tô atirando Mano, eu vou fazer o seguinte Vamos entrar, mano Vem, 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 vem Não vai, dá a volta, dá a volta Ficar aqui debaixo A gente tá na desvantagem, tá ligado? Eles já sabem que a gente tá aqui, mano Invade, 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 invade Calma, calma, calma Cadê você, porra? Cadê você, caralho? Eu entrei aqui, subi na escada Vem, 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 vem Tô indo, tô indo, tô indo Caralho, caiu Vem, 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 mano Vai, pô, vai, pô Cuidado, mano, cuidado Cobre aí, cobre aí, cobre aí Cuidado pra não acertar, hein, velho Calma, calma Vai, tipo, tá atrás da porta? Vê se tá atrás da porta aqui Aqui, 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 ó Eu vi aqui, ele tá atrás da parada aqui, mano, ó Puta que pariu, mano Se cobre aí, se cobre aí Sobe essa escada aí, olha Sobe essa escada aí, ó Pariu, mano Aqui, eu tô aqui atrás aqui, ó Vai, vacilão Dá cara... Dá cara aí, puta more Puta que pariu, mano Ali, ali, ali Não vi ele, não vi ele Vai, vai, vai Puta que pariu Puta que pariu, puta que pariu Então eu tô tirando aqui mano. Tem gente aqui também. Eita, 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 bate de frente, tiro de gás. Caraca mano. Caraca, mano. Calma ai, calma ai, aqui, 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 aqui ó. Tá atrás do cachote aqui, mano, calma aí, calma aí, calma aí, deixa eu recarregar Dá cara aí, pô, dá cara aí, dá cara aí Tá que pariu, mano Aqui, 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 aqui Caraca, mano, atira nesse cara aí, atira nesse cara aí que eu tô recarregando o print aqui, mano Eu tô recarregando aqui também, mano Aqui, ó, peguei um brinquedinho aqui, ó Acertei, 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 acertei Não, não, não fala isso não, velho, não fala... Toma, seu uso Tá que pariu, velho Caraca, mano, que explosão é essa, mano? Brinquedinho, 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 sai daí Puta que pariu, mano Que isso, rapaz, você vai explodir o caralho todo aqui, mano Mano, não, não, é só o cachotezinho aí, relaxa Caraca, você tá ficando doido, rapaz, você vai tacar granada, rapaz Calma aí, calma aí, calma aí, mano, calma aí, calma aí, sobe devagar aí, mano Fatiando, 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 fatiando Eita, tem gente ali, tem gente ali, é o deputado, mano, é o deputado O que vocês estão fazendo aqui, seu verme? É o deputado, é o deputado, é o deputado Você acha que vai te seguir me matando? Você acha que me matando? Vem, pô! Vem, pô! Ele tá indo lá pra trás, ele tá indo lá pra trás, ele tá correndo Levanta a mão, deputado! Levanta a mão, deputado! Levanta a mão, deputado! Parou, 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 parou! Parou, 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 lagarmo! Lagarmo, lagarmo, lagarmo! Vai, levanta a mão! Seu pilantra, seu pilantra! Tá olhando bem pra minha cara? Você tá olhando bem pra minha cara? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Que cê acha que vai sair vídeo dele? Que porra essa daqui? Cobre eles, cobre eles! Vai no dedo, vai no dedo, pilantra! Para o dedo, para o dedo, para o dedo! Pra lá, vai pra lá, vai pra lá! Socorro! Vai pra lá, vai pra lá! Vai lá, pá! Não corre não, não corre não! Para de correr, para de correr senão eu vou atirar! Mano, na moral, vou ter que acertar o pé dele, mano! Para de correr, doidão! Fica parado aí! Eu trouxe a estraga velória aqui nas costas aqui, ó! Eita, mano! Eita, olha aqui! Ele não tá aguentando nem pé! Fica quieto, fica quieto, mano! Ô Alisson! Ô Alisson, procura, procura! Quer saber, mano? Pera aí, antes de você morrer, mano, eu quero saber o que você e meu pai faziam exatamente, entendeu? Qual era o trabalho de vocês e por que você matou ele? Eu quero saber tudo no mínimo detalhe, entendeu? Pode começar a falar! Seu pai, como eu já disse uma vez... Como eu já disse uma vez, seu pai era o melhor contrabandista da cidade! Desembucha, ladrão! Calma! Calma! Levanta, levanta, levanta! Ô TJ, ô TJ, dá um jeito desse cara aqui, velho! Calma aí, calma aí! Eu quero saber o motivo! Eu quero saber o motivo da morte do meu pai! Calma, não tem necessidade de você me matar! Calma a boca, pô! Seu pai era o melhor contrabandista da cidade! Ele ia pro exterior, Paraguai, Uruguai, Colômbia... Seu pai só tinha cara de golzinho em seu pai, hein, TJ? Ele buscava as drogas, os armamentos... E por que que você matou ele? Tudo, 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 tudo! Seu pai era um ótimo funcionário! Digo funcionário porque seu pai trabalhava pra mim! Mas... Um belo dia... O invejoso do seu pai parece que ficou... Com inveja... Quis ser mais... Do que ele era! Quis ter mais... Quis ter mais do que eu! E tentou tomar o meu lugar como chefe! Como líder disso tudo! E eu, infelizmente, tive que apagar seu pai! Tudo por causa de ambição, então! Isso é tudo por causa de ambição! A ambição dele! Se ele tivesse continuado certinho! Com os próprios caminhos! Fazendo seu trabalho certo! Seu pai tava vivo até hoje! Se ele não fosse ambicioso! Se ele não fosse um merda! TJ! Eu te dou o dinheiro que você quiser! Você acha que eu preciso de dinheiro, meu chegado? Você sabe o tanto de coisa que meu pai deixou pra mim? Você acha que eu preciso de dinheiro? O que o seu pai deixou pra você, neném? Não interessa, mano! Eu não vou te deixar vivo, não! Você tentou me matar! Não foi uma! Não foi duas! Foi várias vezes que você tentou me matar, entendeu? Sapeca aí, Alisson! Não! Sapeca! Sapeca! Sapeca, mano! Cala a boca aí! Cala a boca aí! Fica paradinha aí! Fica paradinha aí! Fica paradinha aí! Deita! Deita! Deita, rapaz! Deita, rapaz! Deita, deita, deita! Sai daí, Alisson! Sai daí, Alisson! Não, não, não! Pera! Pera! Deixa eu... Isso! Queima! Queima! Pode apagar, AK-12! Apaga! Apaga! Finaliza! 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 Morre, meu Deus! Vamos embora, Alisson! Vamos embora, Alisson! Vamos embora, Alisson! Vamos embora daqui, mano! Cuidado aí que pode ter algum capanga dele aí! Sentir um cheiro de carniça dele aí, mano! Sim, sim, sim! Vai, 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 vai! Pô, essa daqui, mano! Que que é isso, mano? Que que é isso aí? Um corpo aqui, ó! Um corpo aqui! Essa porra aqui! Eu dei um tiro nele tão forte que ele pulou aqui, ó! Tava gemendo ainda aí o Lázaro! Eu tô escutando barulho de helicóptero de novo, velho! Helicóptero, mano! Que helicóptero tá louco! Deixa eu olhar aqui! Tá louco, mano! Vem, 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 vem! Vem na cautela! Vem com calma, Tejão! Vem com calma! Tô descendo, tô descendo, tô descendo, mano! Então vem, mano! Vem rápido, doidão! Vem rápido! Vale, velho! Caraca, velho! Vem, 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 Tejão! Vem, Tejão! Vem, mano! Tô indo, tô indo, mano! Onde você tá indo, rapaz? É pra cá, rapaz! Vem, Tejão! Que que é isso, mano? Vem, Tejão! Deita, 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 deita! Caralho! Que susto, mano! Que susto, mano! Olha isso aqui, ó! Eu vi esse vacilão aí! Vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui, ó! Ou, tá vendo aí, velho? As luzes aí? Tá vendo as luzes aí? Tô vendo, tô vendo, tô vendo, mano! Tejota! 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 É a polícia, Tejota! Vamos sair daqui, porra! Corre, mano! Corre, mano! Puta que pariu, mano! Vamos, 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 vamos! Não pode me pegar com essas armas aqui, não, mano! Vamos correr, vamos correr, velho! Vamos correr! Vai, 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 vai! Puta que pariu, velho! Olha, a gente não pode ser preso, mano! A gente não pode ser preso, mano! Que pariu, velho! Vem, 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 vem! Vai, 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 vai! Eu tô escutando sirene pra tudo quanto é lado, mano! Sirene? Cê vai ver que eu vou arrumar agora aqui também, ó! Vem, vem aqui, velho! Ai, 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 ai! Que isso, Alex? Que isso, Alex? Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! A bolinha do capeta! A bolinha do capeta que eu joguei neles! Vai, 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 vai! Puta que pariu! Vambora, 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 vambora! Vambora, vambora, vambora! Vambora, 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 vambora! Vambora, vambora, vambora! Vai, 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 pô! Vai, pô! Acelera aí, acelera aí! Pelo outro lado, TJ! Pelo outro lado, aí! Vai, 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 vai! Acelera aí! Vai, 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 vai! Caralho! Puta que pariu! Vambora, 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 vambora! Caralho, mano! É agora, é agora, é agora! Mano! Nós tamo de Ferrari, caramba! Acelera essa bagaça! Não pega não, mano! Não pega não, entendeu? Pega, não pega! Acelera essa bagaça aí que eles não vão pegar não, pô! Ixi, tem uma aqui na frente! Deixa eu quebrar pra cá! Calma, calma, calma! Vai, 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 vai! Pai, que pariu, mano! Caraca, mano! Que que é isso? Ó! Acelera, acelera! Isso aqui é mal ouvido! Isso aqui é mal ouvido na frente! Mano, mano! A gente compra outro depois, pô! Pô, é só baixar, papai! É só baixar! É só baixar o vidro, caralho! Pra que que você vai pegar? Pra baixar o quê, mano? Demorou demais pra... Porra aqui! Vambora, vambora, vambora! Bom, galera, esse aí foi mais um vídeo, você curtiu! Deixa o like, mano! Se inscreva no canal se você não for inscrito, beleza? O canal da galera que participou vai estar na descrição, então bora dar uma passada lá, mano, em se inscrever, beleza? Tamo junto, velho! É nóis e até a próxima!